E o Congresso Nacional instalou ontem três comissões mistas para analisar as medidas provisórias enviadas pelo governo neste ano. O presidente da República edita medidas provisórias com validade de até 120 dias. Elas têm força de lei, mas ainda não foram aprovadas pelo Congresso. Por isso, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, foi até a Câmara e ao Senado conversar com os parlamentares para acelerar a apreciação das MPs. A construção do acordo que nós fizemos, Câmara e Senado, de celeridade na votação do conteúdo das 12 MPs do governo do presidente Lula, que estavam aqui na casa que vence até o começo de agosto. Então, celeridade em relação a isso, tem acordo sobre isso. O governo não vai retirar nenhuma delas. Nenhuma delas. Ao longo da tramitação das comissões mistas, nós vamos avaliando quais que podem ser incorporadas como emendas das MPs que já estão tramitando. Isso dando celeridade para a votação. A prioridade do Executivo Federal é dar celeridade a temas tributários, como o novo arcabouço fiscal, que irá substituir o atual teto fiscal de gastos em vigor desde 2016. Tem um ambiente político no Congresso para tramitação e a votação o mais rápido possível. Inclusive, já ouvi do presidente da Câmara compromisso em dar celeridade à votação do marco fiscal. Obrigado. 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 Obrigado.